Avelha Rosa Maria A quem passa diz que foi ela Que deu fama à moraria Em tempos que já lá vão A quem passa diz que foi ela Que deu fama à moraria Em tempos que já lá vão A vizinha se assorri Pego-me ao passar Pego-me a cantar o fado Começa então para ali Num tom baixinho a cantar Fados lindos do passado Começa então para ali Num tom baixinho a cantar Fados lindos do passado Para no ar a saudade Na voz daquela mulher O dela nostalgia Capelão sentes vaidade Ouvindo o povo dizer À festa na moraria Capelão sentes vaidade Ouvindo o povo dizer À festa na moraria Música Música Baira no ar A saudade na voz daquela mulher Toda ela nostalgia Capelão sentes vaidade Ouvindo o povo dizer À festa na moraria Capelão sentes vaidade Ouvindo o povo dizer À festa na moraria Capelão sentes vaidade Ouvindo o povo dizer A festa na moraria